Para quem duvidou, foi aprovado o pagamento de R$ 2.824,00 de INSS. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo agora, para que as demais pessoas recebam as informações desse canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando. Qualquer dúvida, repito, qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo. A chegada do 13º é uma expectativa anual para milhões de brasileiros e brasileiras que dependem dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, justamente para manter, sustentar a sua casa, para comprar remédios, enfim. Então fica comigo, e é claro, não esqueça de compartilhar lá no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que todos tenham aqui essas informações que são muito importantes. Uma parte significativa dos beneficiários do INSS terão um tratamento diferente. Apenas aqueles que começaram a receber os seus benefícios a partir de junho desse ano terão um abono anual que será pago em parcela única junto com o benefício agora do mês de novembro. Então nesse artigo nós vamos aqui tentar esclarecer da melhor maneira possível quem tem direito ao pagamento, quando ele será feito e, portanto, as informações que estão sendo vinculadas nas redes sociais que são falsas. Mais uma vez, nós vamos tentar esclarecer quem tem direito a esse pagamento, quando ele será feito, como verificar o calendário de depósito e, é claro, acima de qualquer coisa eu vou contar com a ajuda de vocês mais uma vez para desmentir algumas informações falsas que estão circulando sobre o 13º salário do INSS. É por isso que você que ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita e já aproveite essa oportunidade que é de graça. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo. A grande maioria dos beneficiários e beneficiárias do INSS já recebeu o 13º no início do ano, entre abril e maio. Esse pagamento anual já é acreditado no primeiro semestre para os aposentados e pensionistas e outros segurados como uma forma de facilitar o pagamento financeiro no final do ano. No entanto, aqueles que começaram a receber o benefício do INSS apenas em junho de 2024, terão direito ao 13º salário, que será pago em uma única vez na folha de pagamento de novembro junto com o valor do benefício mensal. Quem está fora dos benefícios do 13º? Vamos lá. Pessoas que recebem benefícios de prestação continuada, VPCLUs, que são idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, não terão direito ao 13º, pois essa categoria de pagamento é excluída da legislação que prevê o abono anual. Além disso, beneficiários de renda mensal vitalícia e o RMV também ficam fora dessa bonificação. Lembrando que VPC e RMV são pagamentos de ajuda, portanto, não dão direito ao 13º e pensão por morte. Eu vou pedir para vocês, por favor, compartilharem essa informação, o que precisa ser esclarecido sobre as fake news do 13º salário do INSS. Nos últimos anos, especialmente desde 2020, o tema do 13º salário do INSS tem gerado confusão. Circulam, estão aqui, portanto, circulam, perdão, nas redes sociais, informações falsas, exatamente, sobre pagamentos extras, como a questão de um suposto 14º salário ou folha extra do 13º, para aqueles que começaram a receber benefícios no meio do ano. O INSS se posicionou constantemente desmentindo essas notícias, esclarecendo que tais pagamentos não existem. E aqui que eu conto com a ajuda de vocês mais uma vez. Compartilhem essa informação. É importante que os beneficiários fiquem atentos a essas falsas promessas, que geralmente surgem como iscas, para atrair cliques em links maliciosos que podem levar a sites, a endereços eletrônicos fraudulentos. O INSS orienta, sempre que, ao ver informações suspeitas, é melhor buscar fontes confiáveis para confirmar os dados. Para os beneficiários que terão direito ao 13º agora, no mês de novembro de 2024, o INSS já divulgou o calendário, detalhado, de quando o pagamento será realizado. As datas variam conforme o número do benefício e se o valor for igual ou superior ao salário mínimo. Então, para aqueles que recebem até um salário mínimo, nós temos, portanto, o pagamento do 13º entre os dias 25 de novembro, repito, 25 de novembro e 5 de dezembro. Exatamente, 5 de dezembro. Para quem ganha acima do salário mínimo, os beneficiários que recebem os superiores ao piso nacional, com pagamento entre 1º de dezembro e 5 de dezembro. Então, em casos onde o benefício tiver o término antes do final de 2024, ou seja, o seu pagamento vai terminar antes do final de 2024, o INSS vai fazer, vai efetuar o pagamento proporcional ao 13º, levando em consideração o período em que o beneficiário esteve recebendo o abono. Então, vamos dar um exemplo para que vai ficar mais fácil de explicar. se o benefício de uma pessoa termina agora no mês de novembro, ou melhor ainda, para ficar mais claro, ele terminou no mês passado, no mês de outubro, ela receberá uma fração do 13º proporcional aos meses em que foi beneficiado durante o ano. Com o aumento da expectativa em torno do pagamento do 13º, é comum que surjam tentativas de golpes relacionadas ao abono. Então, o INSS já alertou para fraudes em mensagens de texto, e-mails, sites fraudulentos que tentam coletar dados pessoais para pedir depósitos indevidos. Então, fica aqui o apelo, não clique em links, fontes desconhecidas, verifique sempre as informações diretamente no site oficial do INSS. E se receber uma mensagem de e-mail solicitando dados bancários ou pagamento antecipado, desconfie imediatamente. Eu vou contar com a ajuda de vocês sempre, para que as pessoas recebam as informações corretas. Então, agora, chegando ao final do ano, nós estamos tendo aqui uma iniciativa especial do INSS, as pessoas se depararam com um grande susto no mês de outubro, quando foram receber os seus pagamentos, não tinham pagamento, e na realidade eram pessoas do BPC Luas, que não fizeram, nós estamos apelando aqui, pedindo encarecidamente que as pessoas façam atualização cadastral, junto ao Centro de Referência de Assistência Social, então fica o apelo aqui para vocês compartilharem mais uma vez, durante três meses, nós temos, portanto, novembro, dezembro, janeiro, o INSS vai realizar um trabalho para que as pessoas não percam os seus pagamentos, então ajude, compartilhe a informação, e acima de qualquer coisa, prepare-se para o Pente Fino 2025, eu vou atualizando vocês, e aguardo aqui os seus comentários, quero deixar um forte abraço de agradecimento às pessoas que acompanham esse trabalho que eu faço há anos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, um forte abraço, vai dar tudo certo, daqui a pouco eu volto com mais informações. E aí o